O Neymar se machucou feio, hein? Em um jogo onde o Brasil, sem a bola, parecia perdido, e como ela parecia que estava sem, um lance muito infeliz do Neymar tirou o craque do jogo, e provavelmente de alguns meses. Por enquanto, a torção no joelho esquerdo é o maior problema, porque isso pode virar o rompimento de ligamento anterior cruzado. Aí, irmão, segura na mão de Deus e vale. O que resta agora é torcer para a lesão do Neymar não sair de ligamento, e que caso seja, ele se recupere rápido.